Ele é o maior chuchu beleza desse Brasil. Ele é médico, professor e marido da Lu. Ele também é um dos homens mais importantes do país. O nome dele é Geraldo Alckmin. Chuchu beleza? Olha, Gabi, um grande prazer estar aqui com você hoje. Primeiro mandar aqui meu alô pra moçada do Facebook, a turma lá do Orkut. Um grande abraço pra vocês. É um prestígio enorme pra mim. Tá aqui hoje. Geraldo, eu tô te achando diferente. A última vez que eu te vi, você tava com menos cabelo, tava mais calvo. O que aconteceu aí? Olha, isso é o controle do teto. Teto de gastos. Eu fui fazer uma permuta. Na Turquia? Na Turquia. Meu colega, doutor Nassif, que fez implante. É mesmo? Tiramos aqui da área doadora, pegamos o bulbo, né? Aí a gente vai aplicando um a um. Acho que ficou bom, ficou de qualidade. Geraldo, eu não tô tendo mais notícia sua. Você ainda tá sumidinho. O que aconteceu? Tirou ano sabático? O que que foi? Eu sou vice-presidente da república, né? Ah, é vice-presidente da república? Se eu não visse, nem eu saberia. Geraldo, você ali no papel de vice-presidente, ainda quer implementar algo ou não? Olha, Gabi, desde o início, né? A minha chegada no governo foi uma tentativa do presidente de fazer uma frente ampla. Então, ele junta ali, junto com os candidatos de pobre, ele traz um candidato de rico. Enquanto o Lula oferece o Bolsa Gás, Bolsa Família, Bolsa Estudo, eu já tô pensando em outro Bolsa, que é o Bolsa Louis Vuitton, tem o Bolsa Prada, tem o Bolsa Gucci e dá pra fazer. Até a gente quer fazer agora, no Brasil inteiro, o Poupa Tempo Premier. Poupa Tempo Premier? Como é que é isso? Você pega a sua Ferrari, seu Porsche, aí você para ali em frente ao Poupa Tempo Premier, tem Valet, você recebe com luvinha branca. Aliás, nós queremos fazer agora o rodízio de classe social. Então, de segunda a sexta, por exemplo, no Roda Pobre, olha a maravilha. Aí o pessoal tira os Corsa, tira tudo aquilo e vai só de Ferrari, Porsche, na Marginal, quer dizer, vai ser uma maravilha. Geral, eu quero que você, agora que nós estamos chegando ao final do nosso programa, deixe aqui para o nosso público uma frase da sua preferência, um ditado, o que você quiser. Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência de que pobre tem seu lugar e é longe de mim. Diferente comigo hoje, eu recebi Geral do Alckmin.